Olá pessoas, seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? Que a paz, a sabedoria aí possa envolver a todos nós nesse momento, né? Então estou aqui no quadro Opinião Espírita, né? Ou seja, o estudo, o comentário sobre os capítulos do livro Opinião Espírita, né? Do qual já foi publicado o vídeo sobre a introdução, né? A introdução do livro e agora esse é um segundo vídeo para o capítulo 1 do livro Opinião Espírita dos Espíritos Emmanuel e André Luiz e a Psicografia, uma parceria de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier e o médium Valdo Vieira, né? Que era um grande parceiro de Chico Xavier na Psicografia, uma grande antena psíquica. E aí nos deixou essa maravilha que é esse livro, né? Que não é um livro assim muito denso, é um livro até relativamente curto, os textos, porém assim de uma profundidade, sabe? Coisa assim de impactar mesmo no sentido positivo quando fazemos uma leitura e principalmente porque se refere a trechos, capítulos e trechos da codificação de Allan Kardec, né? Então, para se dar uma opinião espírita, realmente eles se basearam na codificação, né? É o que é o mais interessante, ok? Para que a opinião seja espírita mesmo, né? Porque como eu sempre repito, não há espiritismo sem codificação. O espiritismo não acaba com a codificação, ele começa, mas o espiritismo é sempre a base imprescindível, né? A codificação é sempre a base imprescindível da doutrina espírita e todos os espíritos sérios estão sempre recorrendo à codificação, como é o caso aqui dos benfeitores André Luiz e Emmanuel. Então hoje é o capítulo 1, né? Que é um capítulo de número ímpar, então conclui-se que é, ficou por conta de André Luiz. Então André Luiz, para discorrer este capítulo, que o título do capítulo é Examinemos a Nós Mesmos, né? Um autoexame, né? Examinemos a Nós Mesmos, é o título do capítulo. E ele se refere à questão 919 de O Livro dos Espíritos. E há essa questão que está no capítulo 12, né? Perfeição Moral, né? Perfeição Moral que está no quarto livro, né? A quarta parte de O Livro dos Espíritos, né? Perfeição Moral, capítulo 12. Então a questão 919 refere-se ao autoconhecimento ou conhecimento de si mesmo. Só para fazer um parêntese primeiro, né? Temos a frase, conhece-te a ti mesmo. Muitas pessoas colocam essa frase, por exemplo, na internet e botam a autoria da autoria Sócrates. Essa frase não é de Sócrates. Ele utilizou-se dela, né? É uma frase que está no templo, na entrada do templo de Delfos, né? É um templo da Grécia Antiga, que hoje tem as ruínas, né? Na cidade de Delfos, na Grécia, né? O nome da cidade ainda é Delfos, né? Porque muitas vezes o nome muda, não conserva o mesmo nome da antiguidade. Mas não é o caso, né? Que era um templo dedicado ao deus Apolo, né? Templo de Delfos. Então, na entrada do templo tinha lá. Homem, conhece-te a ti mesmo, né? E outros filósofos se utilizaram desse pensamento, dessa frase. Não foi só o Sócrates. Só que o Sócrates, ele deu um trato especial a essa questão do autoconhecimento. Ele desenvolveu, pelo menos na minha opinião, na opinião de muitos que têm contato com a filosofia, ele quem melhor desenvolveu o pensamento relativo a essa frase, né? Do conhecer a si mesmo, né? Dos sábios da antiguidade, né? Através da escrita de Platão. Porque Platão, Sócrates teve um historiador, que era o Xenofontes, né? E Platão era mais o historiador da sua filosofia. O Xenofontes era mais da vida e o Platão mais do pensamento filosófico. Então, Platão usava Sócrates como personagem nos seus diálogos, né? E essa frase do autoconhecimento estava sempre em ênfase, né? Pode-se atribuir especificamente a Sócrates assim. Conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, né? É assim, acho que esse acréscimo aí pode se atribuir a Platão ou Sócrates. Não sei se é exatamente de Platão ou de Sócrates. Ok? Então é isso, o autoconhecimento. Por que eu abri esse parênteses? Porque nessa questão 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta é... Ele está se referindo aqui a Sócrates, que realmente Sócrates tornou essa frase mais famosa, né? Quando a gente pensa que a autoria é dele. Acabou por ser, né? O seu pensamento com relação ao autoconhecimento foi tão intenso, tão rico, que acabou absorvendo para ele, né? E aí Kardec completa a pergunta, né? Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E aí a resposta é aquela resposta maravilhosa, que é uma dissertação de Santo Agostinho, né? Que todo mundo aí que já estudou o Livro dos Espíritos conhece, né? A resposta que na verdade não é uma resposta curta, é uma dissertação, né? E que ele diz, né? Que fazei o que eu fazia quando estava em vida, né? Sempre assim, quando vivi na Terra, né? Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Quer dizer, ao fim do dia, quando ia se deitar, provavelmente, né? Interrogava a minha consciência. Ou seja, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever. Quer dizer, deixei de cumprir algum dever, alguma coisa importante, eu deixei passar, fui negligente, fui irresponsável, fui indiferente, né? Alguma coisa assim. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar, ou seja, se eu não fiz mal a ninguém, se eu desagradei a ninguém, se eu não atrapalhei a vida de ninguém, que maravilha, né? Ou se todos pensássemos assim, que o mundo seria muito mais fácil para se viver, né? Bom, foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, a partir daí, ele enxerga o que é que ele precisava melhorar em si mesmo, né? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações praticadas durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito. Veja bem, você passar em revista tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que você havera feito no dia, né? Tanto o bem quanto o mal, né? Rogando a Deus e ao seu anjo de guarda, ou seja, o seu espírito, protetor, aquele que te acompanha, seu espírito familiar, que nós chamamos carinhosamente de anjo da guarda. Não é mesmo? O anjo da guarda é ótimo. E ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, né? Que é ajudar no esclarecimento, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Quer dizer, haveria uma assistência divina maior nesse momento de autoanálise, né? Do que é bom, do que é ruim em si mesmo, né? Vamos dizer assim. Nem que a gente fique desamparado em outros momentos, não. Mas esse momento é um momento, assim, especial. O autoconhecimento é um momento especial de crescimento mesmo nosso. Não é, meus irmãos? Então, aí. Dirigir, pois, a voz mesmo. Pergunta. Dirigir, pois, a voz mesmo. Pergunta-se, nossa. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraria isso. Quer dizer, será que o que você fez, se outra pessoa fizesse, você censuraria aquela pessoa? Porque, de repente, tem essas coisas. A gente critica as pessoas, porque fazem certas coisas que são erradas mesmo, são ruins. Mas a gente, muitas vezes, não se dá conta de que fazemos coisas parecidas ou, às vezes, até iguais. Né? Ou, no mínimo, parecidas. Então, é uma coisa que Santo Agostinho chama atenção aqui. Né? Então, é importante perguntar ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, ora, se fosse a hora de desencarnar, como estaria nesse momento a sua consciência, nessa alta análise, nessa alta, né, nessa sua alta análise das suas práticas, das suas atitudes, né? Como estaria, se fosse agora eu, agora desencarnar agora, como estaria a minha consciência, se fosse fazer essa alta análise, né? E aí, como seria esse momento? Já que o desencarne é a diluição de todas as ilusões. Alguns espíritos desencarnados ainda fazem força para se manter na ilusão, né? Conseguem, porque a força mental, né, do espírito é muito grande, né? Então, entra-se aí o livre-arbítrio. Mas, na verdade, as ilusões deixam de existir, não é verdade? Então, assim, examine aquilo que você fez, né? O que você fez a favor ou contra o vosso próximo, né? Se não tem nada que você censuraria se outro fizesse a você mesmo, se outro fizesse a mim mesmo, né? Então, essa aí é um texto bem grande, né? Eu não vou ler ele todo, que vocês estão convidados, né? Vocês estão obrigados, né? Depois que ver esse vídeo, a pegar o livro dos espíritos e ler com toda a atenção esse texto, essa resposta, essa dissertação fantástica, né? Do Espírito Santo Agostinho, né? Que é um dos grandes desenvolvedores do livro dos espíritos, né? Do espiritismo, da codificação. Vou ler só mais um trechinho aqui, né? Lá no último parágrafo, que ele fala assim. Formular e pôs de vós para convosco, quer dizer, formular e de si para si mesmo, né? Questões nítidas e precisas, quer dizer, questões objetivas, não fica viajando não. Objetivamente, o que eu sou, o que eu faço, o que precisa melhorar, né? O que precisa ampliar, né? Às vezes você vê, pô, tem coisas boas em mim, então vamos ampliar a coisa boa, né? Não é só olhar a coisa ruim para corrigir, mas a coisa boa para ampliar, para levar mais adiante, né? Isso também é isso, também é importante, né? Então, questões objetivas, né? Então, assim, a gente não trabalha todo dia para garantir as necessidades e o conforto material. É importante que a gente trabalhe também para o crescimento do nosso espírito, que é até mais importante que isso, a gente vai levar depois da morte do corpo. E o que a gente trabalha pela vida material, fica aí com a vida material. Então, é isso. Então, o Sr. Agostinho dá essa mensagem, né? No final, Kardec faz uma consideração, que é curtinha, aqui, ó. A consideração de Kardec, né? De Allan Kardec. Muitas faltas que cometemos nos passam desapercebidas, que a gente nem percebe, a gente comete erros, a gente faz besteira, a gente faz coisas indevidas, a gente nem percebe muitas vezes, né? Porque é tão lugar comum, infelizmente, é tão normal, mas o fato de ser normal, de ser corriqueira, não quer dizer que torne bom, né? Que torne correto, né? Então, assim, se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o que os suspeitemos, né? Primeiramente, a ver as coisas que a gente fez indevidas e a gente não percebia. Muitas vezes, outras pessoas apontam, olha, você é assim, é sabe? A gente, muitas vezes, a gente não se choca, né? Pô, eu sou assim? Já aconteceu comigo? Você, Dib, não sei o que, não sei o que. Eu, e quando eu fui realmente passar em revista, fazer uma análise dos fatos, uma análise de consciência, realmente tinha razão, né? Mas a coisa é tão automática, a gente vai levando tanto, né? Então, a gente tem que realmente ter cuidado. É o que Santo Agostinho e Allan Kardec estão chamando a atenção da gente aqui, né? E mais adiante, André Luiz vai dar mais uma acrescentada, né? Então, vamos aqui. Então, continuando aqui, Kardec, né? A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos, quer dizer, nos questionarmos, nos interrogarmos, né? Aquele que exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa, que não outros tantos argumentos pessoais, quer dizer, fica só fechado em si mesmo. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou mal que existem em nós, né? Podemos fazer uma análise, uma autoanálise, né? Essa aqui é... Eu li por alto também essa consideração de Kardec, ok? Kardec chama a atenção dessas faltas que a gente comete e sem perceber. E fazer esse exercício proposto por Santo Agostinho, né? Da autoanálise, pode ajudar muito até resolver essa questão, ok? Então, vamos agora a André Luiz, né? Que vai dar a sua opinião, né? Baseada na questão 919, né? No capítulo 1, chamado... Repito, examinemos a nós mesmos. E André Luiz vai discorrer agora sobre essa questão aí, essa questão 919, que é sobre o autoconhecimento. Então, vamos lá. Ele diz assim... O dever do espírita cristão... Eu não gosto muito dessa contração espírita cristão, não. Porque devia já... Espírita já está em... Porque dizem que tem os espíritas cientistas que não são cristãos. Tem um aceleuma aí, mas eu não dou muita atenção, não. Para mim, o espiritismo é o conjunto disso tudo aí. Da fé, da sabedoria, da ciência, né? Vamos lá, né? Consequências morais, principalmente, né? Mas, assim... O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Óbvio, né? É um dever para conosco mesmo, acima de tudo. E, consequentemente, para os outros que nos cercam. O espiritismo não nos faz, né? Sempre tem essa frase que eu aprendi. E é verdade. O espiritismo não é para nos fazer melhor do que os outros. É para nos fazer melhor para os outros. Útil... Continuando aqui. André Luiz aqui. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima, né? Quer dizer, André Luiz está falando justamente o que Santo Agostinho disse na questão 919. Espírita que não progride durante três anos sucessivos permanece estacionário. Eu não sei porque ele foi tão específico com três anos, né? Mas o espírita que não progride permanece estacionário. Óbvio, né? Acho que ninguém que progride. Então, qualquer um que não progrida permanece estacionário. Mas o espírita tem um convite muito maior ao crescimento, né? Ao progresso, à lei de progresso. É um capítulo, inclusive, inteiro do Livro dos Espíritos. Testa a paciência própria. Quer dizer, de repente, testar a nossa paciência. Como é que se dá para testar a paciência? É um negócio até perigoso, né? Aí ele pergunta, testa a paciência própria. Estais mais calmo, afável e compreensivo? Poxa, será que depois de tanto tempo estudando a doutrina espírita, Ricardo Dime, você está mais calmo? Você está mais compreensivo com as pessoas? Você está mais afável? Será? É uma pergunta que eu me faço e que todos vocês, meus amigos, que realmente levam a doutrina espírita a sério, deveriam se fazer. Ok? Será que a gente está realmente melhor para nós e para os outros? Pergunta, né? De cada um. Sem julgamento, sem pré-julgamento. Somente esse questionamento. Inquire as tuas relações na experiência doméstica, dentro de casa. Porque muita gente é um gentleman, uma lady na sociedade, mas são terríveis dentro de casa. E aí? Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa. Quer dizer, eu estou melhor dentro de casa? Com meus filhos, com minha esposa, com meus pais, com meus irmãos, minhas irmãs. Com as pessoas com as quais eu convivo no ninho doméstico. Interessante, né? Ninho doméstico é uma expressão muito usada pelos espíritos, inclusive. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Acho que a gente está referindo, no caso, nós ao centro espírita, a instituição espírita, né? Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? A gente vai à casa espírita para colaborar mesmo, gente? Ou a gente vai só para buscar benefício para nós mesmos? O que é normal também, claro. Também busco, buscar um passe, um conforto normal. Mas será que a gente só vai buscar benefício próprio? Ou a gente procura colaborar realmente com vontade nos trabalhos espiritualizantes? Né? Ou como o André Luiz fala aqui, na seara do Senhor. Será? Então, um convite a observar nossa atitude nas nossas instituições espíritas nas quais estamos vinculados. Observa-te nas manifestações perante os amigos. E aí ele pergunta. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Quer dizer, será que eu estou sendo amigo mesmo? Porque amigo da boca, amigo para sair para fazer farra, é normal. Mas ser amigo mesmo, de estar ali à disposição para ajudar na necessidade. Será que somos assim? Somos amigos porque a gente quer que os outros sejam nossos amigos. Mas será que nós somos amigos mesmo? Não estou falando aqui de se permitir explorar, nada disso não, né? Aí entra a questão de discernimento. Mas realmente há disposição voluntária, há estar à disposição, de coração, ser amigo de verdade. Será que a nossa experiência espírita, nosso estudo espírita e tudo mais, já nos faculta esta atitude? Pesquisa o próprio desapego. Aí ele pergunta. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Está mais desapegado das coisas materiais? Desapegado das coisas materiais não é sair jogando as coisas pela janela, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas não só colocar nas conquistas materiais todas as forças, todos os nossos ideais, todos os nossos sonhos, tudo em questões materiais. Pelo amor de Deus, né? Nós, enquanto espíritas, já temos, já que ter a consciência, né? É o ideal, né? Não é uma obrigação, né? A lei de liberdade, o livre-arbítrio está aí. Mas nós, eu, enquanto espírita, já sou convidado a focar mais na questão espiritual, mais que na questão material. Não é negligenciar as coisas materiais, o trabalho, nada disso não, gente. Mas focar mais na questão espiritual. E é isso que ele pergunta aqui. Será que a gente está mais, menos ansioso por posses materiais, né? Porque a gente fica uma ansiedade danada, eu quero ter, quero ter, quero ter. Será que a gente não está mais agora voltado mais porque eu quero ser, ser melhor, ser mais sábio, ser mais inteligente, ser mais afável, ser mais compreensível, ser mais beneficente, ser mais caridoso, quem sabe, né? Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu e minha? Então, você está mais no eu ou no nós? No meu ou no nosso? Né? Minha ou nossa? No caso do gênero feminino, né? É uma pergunta interessante. Uma análise como essa nos diz muita coisa, né? É isso aí. É eu ou nós, né? Existem nossas questões individuais? Existem, claro, existem. Claro, nunca vamos deixar de existir. Mas será que a gente está focando só no eu? E esquecendo do nós, esquecendo do outro também? Um bom questionamento de André Luiz aqui. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, aquela raiva contida, né? Às vezes estão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Ou seja, esse tipo de situação, essa tristeza, as raivas, diminuíram pelo menos, já que não é possível anulá-las definitivamente, né? Que seria ótimo. Mas será que pelo menos reduziram, diminuíram, já não nos fazem sofrer tanto esse tipo de coisa? Uma coisa nós também nos questionarmos, né? Diminuíram-te os pequenos remossos ocultos no recesso da alma? Aqueles remossos para aqueles erros que a gente comete e a gente vai... E que a gente cometeu e não tem mais como descometer, né? E a gente fica com aquele remorso ali dentro, aquela coisa, que muitas vezes não é possível que aquilo seja reparado, né? Por isso que eu digo, tem que ter cuidado que os erros todos são... Tudo é reparável no universo, mas nem sempre imediatamente. Às vezes só muito tempo depois. Às vezes só em outra experiência física. Dependeu. Outros não, que já podem ser reparados em um tempo menor. Mas esses erros que a gente vai cometendo aqui, esses erros cotidianos, ditos, entre aspas, normais, que causam aqueles pequenos remossos, né? Será que eles diminuíram, esses pequenos remossos? Ou seja, porque esses erros também diminuíram? Pergunta também. Sim ou não? Resposta de cada um, né? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Quer dizer, você ainda cultiva mágoa? Você ainda cultiva raiva? Ainda cultiva, né? Coisas ruins com relação a outras pessoas? Boa pergunta. Será que eu faço isso ainda, né? Tanto tempo. Aí já... Tendo contato com a doutrina dos espíritos, né? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Olha só, lapsos crônicos de desatenção. Quer dizer, a sua negligência, a sua falta de dar importância às coisas importantes, ainda que elas pareçam pequenas, né? Será que estamos mais atenciosos, mais responsáveis, mais afetuosos? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Ou seja, a gente está estudando mesmo, gente, o Espiritismo? Estamos realmente estudando com vontade. Muitas vezes não dá para ser em quantidade, porque a rotina é difícil, mas pelo menos o pouco que a gente estuda, estamos estudando bem, com qualidade? Porque a doutrina espírita, gente, é estudo, né? É estudo da doutrina e estudo de si mesmo. É assim que se faz o crescimento espiritual. Entendes melhor a função da dor? Será que a dor só está aí para nos infernizar? Para nos fazer sofrer? Para nos fazer ficar revoltados com Deus, o mundo, todas as outras pessoas? Será que a gente já entende um pouco melhor que há uma função específica da dor na evolução do Espírito? É muito difícil isso, gente. Dor, dói. Eu mesmo sou um cara frouxo retado para dor, né? Mas eu tenho que entender o que significa a dor no meu processo evolutivo, né? Cada um tem que entender o seu processo e o que cada dor significa no processo evolutivo de cada um, né? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Quer dizer, aquela raivazinha, aquela vontade de fazer aquela vingançazinha? Será que a gente cultiva isso? Auxilia aos necessitados com mais abnegação? Ou seja, estamos praticando a beneficência, a caridade de coração e não só. Muita gente, como já falei em outros vídeos, né? Fazer caridade por vaidade, outros por interesses subalternos, né? Esperando o retorno e tal, né? Mas será que nós, né? Que somos compenetrados a aprender o Espiritismo, a gente está fazendo realmente a caridade de coração aberto com abnegação? Seja qual foi a caridade, a caridade material, a caridade comportamental, a caridade espiritual, a caridade, sabe? A caridade é um conceito muito amplo dentro da doutrina espírita. Muito amplo mesmo, né? Até, segundo o Espírito Amigo, né? Mas já é segundo o Espiritismo, até ter paciência é uma caridade. Será? Estamos tendo a devida paciência necessária? Tens orado realmente? A gente ora mesmo, né? Não é orar da boca pra fora, recetando o Pai Nosso. Orado mesmo, de coração, né? Tens orado realmente? Aquela coisa. Orar é importante, gente. E muitas vezes a gente está com um turbilhão tão grande na mente, a gente não consegue, tem gente que fala, não consigo me concentrar pra fazer uma oração. Então, assim, Emmanuel disse, tem uma história de Emmanuel, é o que ele fala pra Chico, olha, quando Chico disse que nem ia conseguir orar numa situação, porque estava transtornado, teve uma situação lá. Ele disse, então ore, comece orando da boca pra fora, e vá se compenetrando, se compenetrando, até a oração chegar à alma. Então, pode ser um exercício, né? Mas o importante é que a gente ore de coração, né? De verdade, assim, o benefício da oração, ele só se faz eficaz se, normalmente, nós nos abrirmos espiritualmente pra espiritualidade superior. Não é que se a gente não orar, os espíritos nos relegam, não. É porque com oração facilita, e muito, a ação dos espíritos benfeitores em nosso socorro, né? Em nossa ajuda, né? Quando a gente necessita. A questão é essa. Mas não vamos orar só pra pedir, não, gente. Vamos orar agradecendo e... E o louvar, né? Que se fala louvar, é o reconhecer a grandeza de Deus, a grandeza do universo. Isso é que é louvar, né? Não é ficar os berros, não. Não tem nada a ver isso, não. A prece é uma coisa do coração. A prece é uma coisa silenciosa, né? A verdadeira prece. Pelo menos eu entendo assim. Não tenho nada a conta da prece ditada, não. Até porque, pelas reuniões públicas, é importante que tenha a prece ditada. Mas é bom que seja ditada, mas que também seja do coração, mesmo nesse momento. Né? Tuas ideias evoluíram? Pô, gente, será que assim... Tô 10 anos no Espiritismo. Será que nesses 10 anos eu tô com as mesmas ideias de 10 anos atrás? Isso é uma coisa importante pra se ver, gente. É muito importante. Né? Será que as minhas ideias em todas as áreas da minha vida, todas as áreas, né? Relação familiar, relação de trabalho, o que quer que seja, né? Conhecimento científico. Será que as minhas ideias evoluíram? É uma coisa muito a se perguntar. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Ou seja, a gente está tendo uma fé firme mesmo? Uma fé inabalável? Porque fé inabalável é só aquela que encara a razão face a face, né? Em todas as épocas da humanidade já se virou Kardec. Então, nossa fé está realmente inabalável? Ela está consolidada com mais segurança? É. Resposta de cada um. Tens o verbo mais indulgente? Os braços mais ativos? E as mãos mais abençoadas? Quer dizer, você está falando com mais doçura, né? Está falando com a preocupação de não agredir ninguém? Né? Tendo cuidado? Né? Tem os braços mais ativos? Você está mais dedicado ao serviço? Ao serviço útil? Né? E as mãos mais abençoadoras? Né? Tens, né? Temos? Evangelho é alegria no coração, né? Evangelhos, boas notícias. Estás, de fato, mais alegre e feliz ultimamente nesses três últimos anos? Não sei por que nesses três últimos anos. Deve ser relativo à questão, ao momento do livro, né? Que foi escrito. Deve estar se referindo a uma coisa específica, né? Mas vamos lá, né? Estás, de fato, mais alegre e feliz intimamente nesses últimos anos? Ou seja, nesses anos que você vem vivenciando, estudando o Espiritismo, você está, de fato, mais feliz intimamente? Não é alegria ruidosa de ficar fazendo coisas espalhafatosas, não. Mas aquela alegria íntima, né? Aquela coisa, realmente, que nos faz a gente se sentir bem. Será que nós estamos, né? Com essa alegria? Estamos um pouco mais felizes intimamente? Já que é evangelho, é alegria no coração? Tudo caminha, tudo evolui. É lei do progresso, evolução. Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo, né? Qual é a nossa relação com os ensinamentos do Cristo, né? Nosso rendimento individual. Só pesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de só pesá-la amanhã sobre o impacto da dor. Ou seja, aproveite a oportunidade, né? De crescer pelo amor, pelo caminho do bem, para que a dor no futuro não nos visite, né? Não te visite, não visite a mim. Então, é importante, é uma coisa assim. Aí é uma questão, realmente, de escolha consciente, né? Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Então, um dia que se passa é menos um dia na nossa vida, na nossa caminhada. É, o dia passou, vira outros, mas aí se passou a nossa caminhada. Então, a gente atrasou ou adiantou a nossa caminhada nesse dia que se passa, né? Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Quer dizer, interroga a tua consciência se você estava aproveitando bem o tempo, aproveitando bem a tua saúde e empregando realmente com coisas edificantes, coisas que façam bem para você mesmo, né? Isso que ele está querendo dizer, né? Se estamos realmente procurando o nosso bem e o bem do nosso próximo. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano. Ou seja, quando está aí encarnado, né? Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente. Pois quando passares para o lado de cá, ou seja, para o plano espiritual, pelo desencarne, muita vez já será mais difícil. Ou seja, se a gente deixa de aproveitar uma oportunidade agora, quando a gente passa para o plano espiritual, já é mais difícil de recuperar essa oportunidade. É claro que a gente recupera, óbvio, né? A vida é eterna. Porém, atrasa, né? Vai demorar mais. Então a gente vai passar por sofrimentos. É porque deu uma piscada aqui a luz, gente. Mas está tudo ótimo, né? Opa! Então assim, só para concluir. Então, a gente tem oportunidade sim. As oportunidades voltam, né? Porém, é um atraso na nossa marcha, né? Às vezes vai passar até por um sofrimento que a gente não precisaria passar mais, né? Então, é isso. Claramente que André Luiz está nos chamando a atenção nessa questão de nos conhecermos, né? Conhecermos a nós mesmos. Ok, gente? E assim terminamos o capítulo 1 deste livro, Opinião Espírita. Que, aliás, eu achei de uma riqueza muito grande, né, gente? Porque, assim, conhecer a si mesmo, né? Saber quem somos, saber o que somos, né? Colocar todas essas questões propostas por Santo Agostinho. Todas essas questões propostas por André Luiz. Que nem sempre é uma tarefa fácil, porque muitas vezes dói a gente encarar nós mesmos, né, gente? Encararmos o nosso lado sombra, como se diz na filosofia oriental, né? É difícil, muitas vezes dói. Mas essa dor, eu acredito que seja uma dor regenerativa, né? Uma dor regenerativa. Acho que essa dor, ela tem uma função muito própria. Que é uma função regenerativa, regeneradora. O encarar a nós mesmos, não é verdade? Então, mas é um trabalho, gente, que é necessário. Ele é imprescindível e a gente pode adiar esse trabalho. Mas evitar é impossível, porque faz parte da lei do progresso. Faz parte da nossa evolução como espírito. Faz parte da nossa caminhada. Ok, gente? Mas cada um caminha ao seu passo. Mas o importante é que caminhe, né? Uns mais rápido, outros menos rápido. Mas o importante é que caminhe, que nós caminhemos, que nós aprendemos, né? E sigamos. Ok? Então terminamos aqui o primeiro capítulo, né? O livro Opinião Espírita. Obrigado a todos, né? Que prestigiaram, que chegaram até aqui, neste vídeo, até o final. Curtindo aí, dando uma curtida. Quem gostou, compartilhando, né? Também, quem está chegando aqui agora, não se inscreveu no canal Raciocínios Espírita, se inscreva. Nos sigam também no Twitter, nos sigam no Instagram e no Facebook, né? Nas nossas mídias, para estarem sempre enterados de todas as postagens de vídeos que tem aqui no canal. Ok, gente? Então, a todos aí, né? Muito autoconhecimento para todos aí, né? Para todos nós, né? Muita paz, né? Muita paz, assim, mas paz ativa, né? Muita atividade para todos aí. E um forte abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.